Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Santos e São Bento 12ª rodada do Campeonato Paulista 2021 2021, é isso aí galera, jogo tenso, jogo complicado para os dois times Quem perder está rebaixado a Série A2 de 2022 Já começamos desse jeito, não tem para onde correr O Santos acabou entrando nessa situação por conta de pré-libertadores, libertadores Poupando o time aqui, time ali Em 11 jogos conseguiu apenas 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas E encara a equipe do São Bento Que vive a mesma situação São Bento teve um jogo crucial contra o São Caetano Que vai ter um jogador a mais naquela situação E acabou empatando em 1x1 Nessa hora, 2 pontinhos fazem muita diferença São Bento que é o quarto colocado do grupo B Tem 9 pontos em 11 jogos Foi apenas 1 vitória, 6 empates e 4 derrotas É isso aí pessoal, o Santos já saiu jogando E eu peço a todos, por favor, que deixem esse like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos do Campeonato Paulista Continuem firmes fortes aqui no canal E o Santos acredita na vitória E parte para cima com o Pará Toca para Gabriel Pirani Vem na movimentação Garoto segura, trabalha, abre na direita Tem a movimentação, cruzamento para Caio Jorge E a bola subiu E apenas tiro de meta Então essa é a situação galera Se empatar São Bento vai a 10 pontos Não consegue superar o Santo André Que é outro time aí com 10 pontos Por conta do número de vitórias Santo André tem duas vitórias na competição Se o São Bento vencer Vai a 12 e o Santos fica com 10 pontos Aí o Santos ia ter que dar uma secada incrível no Santo André Aí tira saldo de gols E é precisar de uma matemática um pouco mais complexa E depender dos outros né Essa é a verdade Olha o Gabriel Pirani avançando O Santos que é jogo Sobrou, Caio Jorge A batida para o gol Opa Arbitragem para o lance Marca falta Falta para a equipe do Peixe Santos que também vive uma situação bem complicada Na Libertadores Está no grupo C É o terceiro colocado com 3 pontos E encara o Boca Juniors na próxima terça-feira Nem falta a equipe do Santos Vem o jovem Ângelo na cobrança Ângelo correu Bateu para o gol Explode em cima da barreira E é escanteio O Marinho sentiu uma pancada no jogo contra o Palmeiras Desfalca o Santos nesta partida O Santos quer o gol O Santos quer a vitória Vem Pirani na cobrança Vem Pirani na cobrança Mandou lá dentro na medida Fechou Giamotta Corta a zaga do São Bento Felipe Jonathan Tocou para o Balheiro Vem trabalhando bem o Peixe Pirani Tocou Tapa na frente Tentou a sequência por ali Melhor para a equipe do São Bento Marcos Vinícius Divide por aqui com o Luan Pérez Conseguiu o corte Belo tapa Caio Jorge Pode ser um grande lance Pirani devolveu na medida Para fazer o primeiro Salvou Olha o gol do Santos Olha o gol Incrível Salvo O goleiro do São Bento Essa bola não entra É Dons Dons de dramaticidade Aqui na Vila Belmiro Olha a bola desviando no zagueiro O goleiro salvando Tem escanteio aqui pela esquerda Vem Pirani na cobrança Mandou na medida Fechou o Gemota Essa bola vai sobrar para Felipe Jonathan Ele domina Segura Toca para Vinícius Balheiro Segurou Tentou limpar a marcação Ângelo fica com a sobra Segura Vem trabalhando bem o Peixe Jogada sem espaço Olha a batida para o gol Gol Do Santos Para fazer O primeiro da partida Para confirmar os três pontos Vai precisar de mais gols O Santos faz o primeiro Tem muita bola para rolar aqui na Vila Aí a Bela troca de passos E o artilheiro Caio Jorge Para fazer mais um nesse Paulistão Ele que marcou no clássico Contra o Palmeiras Marca mais um aí no Paulista E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Santos 1 São Bento 0 E agora hein Será que O São Bento vai conseguir a reação? Pressione em cima a marcação Sobrou Jamie Tenta a sequência Recepta bem aqui a marcação Pirani Toca para Ângelo É os meninos da Vila Trazendo o Santos Para mais uma vitória Vem avançando bem Ângelo Na diagonal Ninguém chegou Ele segurou Tentou o tapa Olha o perigo Recepta por aqui a marcação Essa bola vai sobrar para Cristiano E tenta adiantar na frente Pressiona em cima a marcação Olha o São Bento chegando Com perigo A batida Essa bola passa com perigo E apenas tiro de meta É meus amigos Jogo movimentado O São Bento não vai desistir Vai em busca do resultado Vem João Paulo Abre lá na esquerda Felipe Jonathan Domina Procurando espaço Diamota Tocou para Gabriel Pirani Ele que está distribuindo Esse jogo do Santos Abriu para Ângelo Belo O lance Devolveu para Pirani Limpou a marcação Quem sabe Para fazer o segundo Gol Do Santos Para fazer o segundo gol É festa do Santos Aqui na Vila Grande lance do Gabriel Pirani Tentou achar o Caio Jorge Na pequena área A bola bateu no zagueirão E foi parar no fundo Do gol do São Bento É o Santos fazendo 2 a 0 Aqui na Vila E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Santos 2 São Bento 0 É o Santos querendo resolver A parada nesse primeiro tempo Olha o perigo Sai o goleirão João Paulo E fica com ela Lança lá na direita Buscando Ângelo O garoto sobe bem Toca para Pirani Caio Jorge Já domina Acelerando para cima da marcação Vem trazendo peixe para o ataque Não conseguiu escapar por aqui Pressiona em cima Vem trabalhando a equipe Do São Bento Douglas Toca para Luiz Aqui na direita Pressiona a marcação Olha o perigo Recupa o goleiro O goleirão estoura lá para frente Do jeito que dá A Giamotta dividiu E a arbitragem aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Santos 2 São Bento 0 E é isso aí pessoal E o São Bento Já saiu jogando Bora lá Segundo tempo Bola rolando É o São Bento Precisando de 3 gols 3 gols 2x2 Não resolve a parada Para o São Bento Olha o tapa na frente Olha o perigo Pressiona a marcação Felipe Jonathan Toca para Kaique Valorizando a posse de bola A equipe do Santos Tem um resultado em mãos E sabe da importância O Santos também não pode Não pode se desgastar muito Porque tem um jogo decisivo Tem um jogo decisivo Contra o Boca Juniors Na próxima rodada Da Libertadores Cristiano Toca para Lucas Lima Evandro Vem avançando O São Bento Quer um gol Tem a movimentação Pela meia E também pela direita Abriu Belo lance Jogada de linha de fundo Olha o São Bento Para fazer o primeiro Gol Do São Bento Praia em busca Da permanência na elite No futebol paulista Uma ótima jogada Um contra-ataque perfeito O tapa na meia E aí o atacante Chegou fechando Traz no Paraselos E João Paulo Pra fazer o primeiro Do São Bento Na partida É isso aí pessoal E agora aqui no canal Roderio Em 18 Você tem Santos 2 São Bento 1 E agora meus amigos No Santos Sai pra cima Se segura Tem aí a vantagem Do empate A seu favor Aliás o São Bento Quer jogo Lucas Lima Deu um belo tapa Aqui na direita Tem Felipe Jonathan Na marcação Escapou bem É só caprichar No cruzamento Olha o São Bento Chegando pra fazer Um gol de empate A batida Gol Do São Bento Pra fazer um gol de empate E colocar fogo Aqui na Vila Belmiro O São Bento Está a um gol De se livrar do rebaixamento Um gol pra permanecer Na Série A1 Do Campeonato Paulista A ótima jogada Aqui pela direita O Felipe Jonathan Ficou na saudade O cruzamento Aí o Kaique Ficou olhando Luan Pérez Ficou olhando O João Paulo Ficou olhando E o São Bento Foi pro fundo do gol Aí o Marinho entrando O Santos quer a reação Sabe Que o perigo Dá próximo O Santos Que nunca foi rebaixado Na sua história Nem no Brasileirão Muito menos Na história Do Campeonato Paulista O time do maior artilheiro De todos os tempos Ver o perigo Surgir à sua frente Olha o lançamento Lá na ponta direita Pro homem Marinho Rei da América Domina Protegeu Segurou Falta pra aqui Luiz Henrique Faz o corte O São Bento Quer jogo O Santos Tá com a zaga aberta Olha o tapa Na esquerda Vem avançando o São Bento Com o perigo Jogada de ele Defunto Tapa no meio Faz o terceiro Gol Do São Bento Pra fazer o terceiro E se livrar do rebaixamento Pra fazer o terceiro E permanecer na elite Do futebol paulista Em 2022 É festa do São Bento Tá aqui na Vila Belmiro Um contra-ataque limpo Nas costas do Pará Com espaço Tapa na meia Sem cobertura E aí o atacante Chegou fechando Pra empurrar Pro fundo do gol O Santos Sofre a virada Na Vila Belmiro E a situação Fica crítica Pra equipe da Vila E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Santos 2 São Bento 3 E vamos ver A postura do Santos Que que é jogo Caio Jorge Protegeu Segurou Abriu Pra Marinho Ele domina Tenta a jogada ali Pela lateral Vem trazendo o Santos Para o ataque Marinho Clariô Deu tapa Nas mãos do goleirão Olha essa dividida Olha o perigo Volta ali Vinícius Balieiro Abre na direita Pra Pará Oitenta minutos De partido São Bento Vai fazendo história Vai superando o Santos Na Vila Belmiro Vai rebaixando o Santos A Série A2 De 2022 O Santos Corre risco De ser rebaixado Pela primeira vez Na sua história Marinho Toca atrás Tem a dividida Deu vantagem Caio Jorge Pro gol Segura o goleiro Lucas Lança lá na frente Buscando o Marcos Abertura aqui na direita Tenta a sequência A equipe Do São Bento Olha o tapa na frente Vem na cobertura Protegeu Toca atrás João Paulo Estoura lá pra frente Pode ser o último lance O Santos Vem pro tudo ou nada Belo tapa Aí a arbitragem Para tudo E marca impedimento O tempo joga Contra a equipe Da Vila Belmiro Sai jogando A equipe do São Bento Pode ser o último lance Matheus Tá com ela Vem chegando Vem avançando Ninguém pressionou Tocou na entrada Da grande área Belo lance Dividiu Aí a arbitragem Para tudo E marca falta Falta de ataque Falta pra equipe Do Santos Do Santos Pela primeira vez Se colocando Se colocando Se colocando Vamos dizer assim Por conta Que o Santos Cortina Fechou Fechou Tamo junto Forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu E dar um Tocou 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 Legenda por Sônia Ruberti